Olá pessoal, bem-vindos a nossa transmissão. Como vocês podem ver, está caindo muita água do céu agora e deve continuar a cair durante toda a partida. Mesmo com essa chuvarada, a torcida não se acomodou e veio em bom número para o estádio apoiar o seu time. A gente vê daqui de cima poucos lugares vazios. A gente espera que o calor da arquibancada contagie o Soares. O operário do Paraná deve estar bem preocupado com essa pilha de jogos. É um atrás do outro. Pois é, não dá nem tempo para descansar. E uma confusão pode acontecer, outra suspensão, enfim. A pressão vai ficar ainda maior e as coisas vão ficar mais complicadas. Salpou e tocou na cabeça. Jogou para o lado que estava virado e foi só bem na casa. Pedro. Meu Deus, ninguém tira a bola dele. Chega por baixo. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. Está faltando cobertura, a zaga está bobeando. O cara faz o que bem entende com a defesa adversária. A metida de bola. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. O Grêmio ganhou todos os 15 pontos que podia nas últimas partidas. Mandou ali na marca do pênalti. Ele deu um chute forte para frente. Jogou a bola lá para frente. Costa. Vem pela esquerda. Recebeu a bola. Toque pelo alto. Chegou junto. Roubou a bola. Tentou o passe. Recebeu em boa posição. Procurou alguém. Pedro. Ih, que lugar de perder a bola. Ele se enrolou todo e acabou. Pedro. Bobeou na saída de bola e quase levou o gol. Que fase. Lá vai ela pela lateral. Apita o árbitro. Fim da primeira etapa. Uma ótima atuação coletiva e tática do time. Que mandou a menor chance para a adversária. Por enquanto, ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço para a jogada. Cruzou. Não tinha quase ninguém lá dentro. Era o momento de ter um pouquinho mais de tranquilidade. Soares. Pedro. Rafael. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Bola enfiada pelo meio da defesa. Avançou em direção à área. Jogou na frente para ver o que dá. Conseguiu tirar a bola dali. Uma boa batida. Meteu a bola para frente. Lá vem o contra-ataque. Meteu um bico nela. Lá para frente. Bola enfiada entre a marcação. Chutão para frente. Robert. A posição é muito boa. E agora o que vem a batida. E é gol. Finalmente o time passou a frente. Que beleza. O goleiro soltou a bola. O goleiro, se não dá para encaixar, pelo menos, sei lá, joga para esse pepê. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. E vamos ter duas substituições neste momento. Vamos aguardar para ver Milton o que pretende o treinador com tanta mudança. E o time sai na frente. 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e, enfim, conseguiram passar a frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. Vem o par... Chutou! Essa era para fazer 2 a 0. Se ele tivesse feito o gol, era outra história. A vantagem do conflito teria aumentado. O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. E a torcida grita o nome dele. É justo depois do que ele fez em campo hoje. Começou bem a temporada. A torcida está satisfeita com ele nessa estreia. Ele mandou a bola para frente. Olha o lançamento. Vem a batida. Gol! Agora o time está na frente. Falta muito tempo para acabar. É outra lição de contra-gola. Marcação obsessiva. Lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Veio no banco e já pediu e conseguiu marcar. Acabou de entrar em campo. Primeira bola, primeiro gol. E aproveita mesmo. Agora sim! Parece tudo sob controle. Acho que morreu, hein? Não tem mais jeito. Jogou na frente para ver o que dá. Jogou a bola lá para frente. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Carrinho limpo na bola. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é uma balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. E com isso eu encerro. Agradecendo aqui ao meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês. Amigos queridos. Amigos queridos. Amigos queridos. Transcrição e Legendas Pedro Negri